E a cerveja a ser degustada hoje é uma Beige Dry Co, da cervejaria Votos, conhecida como a número 2. Sensacional essa cerveja! Uma cerveja forte e frutada. Vamos conferir? Sensacional essa cerveja é a Beige Dry Co, a número 2. Ela apresenta um sabor cíclico e adociado. Alguns aromas frutados e de espessarias também. Ela respeitou o estilo. Harmonização perfeita com carnes leves. Final bem adociada. Aproveitando a todos aí, quero homenagear todos os pais por esse dia. Um feliz dia dos pais, com muita paz, saúde, harmonia e prosperidade para vocês. Salute!